Sai pessoal, estamos saindo aqui do tiozão Eu, Grulink, Ugini da Hornet, RBK Eita porra Eu um pouco mais na frente deles aqui Porque senão o barulho atrapalha a gente conversar um pouquinho Mas Só queria agradecer aí, viu pessoal A todo mundo que Ah, ele vai vir atrapalhar A todo mundo que veio Queria agradecer a todo mundo Que veio aí visitar o Fabinho da Hornet Pessoal que tirou foto comigo aí, né Tirou foto com o Rudin da Hornet É Vocês são tudo pra mim E Eu fiquei muito feliz Por ver todo mundo Reunindo ali, né Fiquei feliz por ter visto o Fabinho da Hornet Bem Bem Né E É isso aí pessoal Gostei bastante Todo mundo reunido Saímos do tiozão quase agora Almoçamos aí Todo mundo junto Né 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 E Tamo junto sempre Esses caras Esses caras é foda Que será, que será Ah 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 E E hein Contra os caras aqui Chega os carinha da largadinha Caralho, vai devagar com essa porra aí, caralho Tá porra, tio Quase que a roda dele voou nas minhas orelhas, mano Aqui, ó, pra vocês, ó Tá porra Fala pra vocês, vai com Deus Tamo junto Vai devagar com essa porra, caralho Quase que você ia sair desse pneu na frente da minha orelha, tio Fala pra vocês, hein, vem aqui, caralho, vai Ah, tá de boa Ah, 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 puta porra Ah, ah, ah Fala pra pra Ah, ah Ah, ah Eu e o Rudini da Rornet de novo É isso aí pessoal, obrigado por todo mundo ter comparecido Eu vou nessa também Valeu, fui!